Salve, salve galera, Vareski falando, hoje então, neste momento, trazendo o segundo vídeo do Remnant 2 Esse daqui eu vou jogar com o desafiante, que é a classe mais bombada Eu pulei o tutorial, vou mostrar pra vocês então onde a gente começa Esse daqui ele tem o pisão de guerra, que dá uma onda de choque pra causar dano nos inimigos Ele tem esse talento duro de matar, que basicamente a cada 10 minutos, né? A cada 10 minutos não, começa com ele carregado, ou chegando num ponto de, numa das pedras Ou um fragmento de mundo, recupera automaticamente, né? Usando Ao sofrer dano fatal, regenera, e depois tem 10 minutos de cooldown E ele tem a questão de reduzir o sobrepeso das armaduras, que é uma questão que eu vou explicar aqui Então a gente tem o peso das armaduras, que influencia o quanto pode se esquivar Então vou 59, se eu baixar de 50, vou pegar o mais pesado aqui, que é mais fácil É, 29, vamos pegar essa daqui Então vou pra médio Algo até que eu recomendo pra vocês Conjunto especial, inicial dele, essa espada de duas mãos O revolver E a espingarda Ele vem então com mais ênfase em É, estamina, vigor e vida E, mostrar então aqui Lembrar desse código, vamos abrir e ver o que que é Certo? Antes, como a gente começa pulando o tutorial? O tutorial começa direto aqui na frente da pedra, logo depois que a gente vai pro outro mundo Então, todas as conversas tem que ser feitas Com os personagens, pelo menos alguns deles É, se fizer aqui, pula E aí Não tem aquela parte Legal, tá Então, que é a equipa Aqui Mesma coisa Vou fazer uma encada Outra coisa que eu vou aproveitar e mostrar Não vemos se eu mostrei Fala com essa dali Basicamente Vocês descobrem uma coisa muito útil Que ela vai coletar recursos Caraca Caraca Caraca, que esse tipo Isso daqui é aleatório, tá Ela, isso daqui, os recursos materiais que ela pega São relativamente fixos Ela, simulacro, é a matéria prima mais difícil de conseguir Então, quando puderem O que puderem gastem pra comprar Sucata vocês vão precisar bastante Principalmente no começo Ferro, então se consome E provavelmente o que falta pra melhorar armas Com o Riggs É ferro Mas eu vou aproveitar e pegar esse acessório aqui dela Pulei bem Deve ter alguns acessórios exclusivos que pega Com ela Então, esse daqui é até útil Considerando pelo menos o primeiro poder Primeiro uso do poder Em 10 minutos Ok Aí é 0, 4, 15 Então, não muda nada Aqui baixa E aqui vai E aí aperta F Abre Temos então Uma chave Controle de carga Geralmente se usa Ah, deve ser por aqui Geralmente se usa Os itens Mestres É Esses itens vermelhos Geralmente se usa No mundo Em que tu coleta eles Com algumas exceções Bem específicas Para os itens de história No primeiro jogo No Revenant 1 Também tinha No Ward Uma parte bem interessante Para explorar Eu acho que era bem maior que essa E tinha mais coisa que fazer E... Navegar verticalmente Levar item para um lado e para o outro Entender como estava funcionando É... Parece ser aqui mesmo Que tem essa porta E aí se pegava Uma submetralhadora Que por sinal É o mesmo Que a gente está aqui Então... Vou até equipar ela Para mostrar E porque Essa classe Ela vem com um pequeno Inconveniente De não ser muito boa Para enfrentar inimigos que estão muito longe Então... Isso é algo... No começo isso pode pesar um pouco mais Mas... Se vocês tiverem tendo muita dificuldade com isso Tem uma questão que vocês podem fazer Que é... Simplesmente... Vou mostrar depois Melhor... Agora o que eu vou fazer então Mostrar para vocês O... Outro mundo Aí vocês devem estar se perguntando Mas espera aí Você acabou de pular o tutorial E tu está em outro mundo Por que? Então aí a ideia é mostrar para vocês A... A dinâmica Básica Loop Central do jogo O jogo ele é dividido em mundos Cada mundo então tem um caminho Que é gerado aleatoriamente Esse caminho envolve uma série de masmorras secundárias Com seus chefes E... Um chefe de mundo Quando tu faz o chefe de mundo Tu... Geralmente termina tudo Não necessariamente Porque pode ter coisa secundária para fazer Mas aí tu vai para o próximo mundo Geralmente Ah... Tem um NPC com qual conversar É... Ok... Paxltax Paxltax É como esses caras chamam os humanos Não sei se chamam todos humanos assim O que ele tem é uma versão da peste que a guria tem Só que a peste para ele afeta bem diferente daqui para os humanos Como vocês podem ver Como isso vem aqui A Red Crystal Uhum Uhum Eu já vi eles no meu salão O passado de eu E o Bedell O Vod Quando... Agora O pano O lobo 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 O... 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 Eu... Estou achando que ele estava se referindo ao um viajante do primeiro jogo Esse logo eu estou achando que é um dos chefes de mundo do jogo anterior. Ok. Ah, tá. É, tá fazendo sentido de ser... Ah, esse daqui também tem coisa que ele vende. Ok, não tem nada que eu possa gastar. Ah, esse daqui seria útil. Porque deve ter bastante inimigo com o Pest por aqui. Então, ele até comentou um pouco disso. Ao menos de maneira genérica. O... Provavelmente que ele estava comentando ali do... É. Esse lobo aqui tem cara de ser o lobo do... Que era o chefe no primeiro... Chefe de mundo. Um doce. Eu não lembro se tinha dois. Eu não lembro qual seria o outro, na verdade. Então, esse é outro desafio que eu tenho. Como é que funciona o loop geral do jogo? Você... Chega num dos mundos. E esse mundo, então, tem um mapa... Que é uma área aberta. Por assim dizer. Começa daqui. Essa área aberta vai levar a uma masmorra. E dessa masmorra... Você segue... Você vai ter um chefe. Esse chefe, ele geralmente... Só vai ter uma recompensa. Que é um chefe de masmorra. E essa é a principal diferença dos chefes de masmorra. Para os chefes de mundo. Os chefes de mundo tinham duas formas. De se lidar. No caso, o lobo gigante. Do jogo original. Uma das formas de lidar com ele. Era não enfrentando ele. Tinha um... Minigame para fazer. Que tu não enfrentava ele. E ao que tudo indica. Essa versão da história. Que o jogo registra. Como sendo a feita pelo viajante do primeiro jogo. Porque no primeiro jogo. O teu personagem também era um viajante. E... Chega então no... No War 13. E a partir daí. Se vê. Em aventuras. Ah, peraí. Beleza. Se vê em aventuras. Que precisa então. Que precisa então. Lidar. Os... No caso. Os chefes de mundo então. Como eles tinham duas formas de matar. Tinham geralmente duas recompensas. Dois. Eu tenho que lembrar de... Esquipar para o lado. Caraca. Tô gastando muita munição. Dois. Ah, apareceu um Elite. E esse Elite tá atrás. Dois Elites. Ok. Um foi. Nossa. Quase voltei ao início do mapa enfrentando esses bichos. Os chefes de... De masmorra geralmente eram versões do Elite melhorados. Não tinha muito mistério nisso. Esses ali são os fragmentos de relíquia. Beleza. Os... Alguns... Alguns chefes eles inclusive... É... Invocam. Outros só recebem ajuda né. Então depende. A mecânica é mais ou menos assim. Porque todo chefe vai ter alguma... Alguma série de inimigos menores que ele vai trazer junto. Droga. Por quê? Ah. Pra recuperar munição. Então a forma que você tem de recuperar munição... De um chefe... É... Inventando outros inimigos. Ok. Ah. Tô tentando fazer bom uso do item que eu tente... Aumenta a minha... Burpeza. Ah. Beleza. Mas... Vamos... Vamos ser mais... Cuidadoso a partir de agora... Por uns 10 minutos. Que é o tempo que vai durar o... Mais... 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 Uou... Eu achei estranho... Dois de novo? Caraca... Dois de novo? Dois de novo. Dois de novo. Dois de novo. Ok. Enfrentei bastante inimigo nessa primeira... Primeira parte. Vou ficar um tempo sem enfrentar inimigo? Ou o jogo tá... Tá com spawn bem mais agressivo do que eu tô lembrado? É... 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 Ok... Caraca... É... Caraca... F***a... Wô... Isso aqui... Deixa eu sair daqui... Ok... Opanço... Estão pauvres... Estão tomando... Que dorme... Que dorme? Addressi... Sextre. F***a... Ok... F***a... P******a... F***a... Pois é, ao menos acabou. Caraca, o jogo tá agressivo. Já tem mais um aqui. Tem um outro ali em cima. Não vendo outro ali, já fico muito feliz. Eu não lembro onde é que eu estava no raciocínio, lembro que estava explicando a questão dos chefes. Nem necessariamente os chefes de mundo eram mais difíceis que os chefes de masmorra. Às vezes por uma questão de mecânica, de combinação de armas e equipamentos, os chefes de mundo poderiam ser mais fáceis. Ou simplesmente por serem mais lentos e você estar com um personagem mais rápido. Então diversas coisas podiam tornar um chefe mais ou menos fácil. Ok, chegamos aqui em um lugar que parece mais tranquilo. E tem alguma coisa ali. Muito bem. Mas o chefe de mundo então, sempre duas recompensas a eles associadas. O que na prática significava que você teria que matar ele duas vezes. Porém como existia uma chance de não gerar o mundo... Olha só o passarinho... Eita! Dá para chegar perto? Não! Não dá para chegar perto. Hum... Que estranho... Como é que eu chego ali? Subindo aqui? Hum... Além dos chefes... Uma outra... Ah, tem como subir aqui... Além dos... Não, não tem como subir mais que isso. Além dos chefes tem os eventos. Por exemplo... Esse pássaro... Que eu não sei ainda como... Lidar... Aqui tem outro negócio azul. Deve ser um vendedor também. Hum... Ok... É, é um vendedor. Aqui se consegue... A classe do... Summoner, né? Do invocador. Conseguindo esse Grimório. Porque depois que termina de melhorar a classe no máximo... Então tem como... Ter multi-classe. Mas a primeira classe primeiro precisa chegar no máximo. E aí você inclusive pode... Usar outra classe. E agora vamos olhar o mapa. Tem este caminho. Que provavelmente vai voltar para lá. Mas não sei se vai ter alguma coisa aqui para cima. E tem esses dois. Então... Vou aproveitar e recuperar... O poder... E... As cargas. Não que muita coisa tenha sido perdida. Mas por hora... Ajuda. Certo. E... Bom... Muitos dos eventos... Não precisam ser resolvidos logo que... O jogador chega... Nele. Então... Isso é uma coisa muito interessante do título. Porque... Ah, você encontrou um chefe, alguma coisa. Ah, não significa que você tenha que resolver isso no ato. Pode ser, inclusive, que não tenha como resolver. Ah... Pelo menos não tenha como dar... Todas as soluções... Numa mesma... É... No mesmo mundo gerado. Opa! Ah, skill explode também com tiro. E aí dá para usar então para matar inimigos ali. Ok. E... Principalmente também no começo. Antes de ter determinados... Recursos... Né? Em abundância. É muito importante explorar o mapa. Para... Liberar... Todas as coisas. E ao liberar todas as coisas, né? Ah... Explorar... Coletar recurso. Melhorar as armas. São coisas bem... Importantes. Aqui eu já estou voltando onde eu estava antes. Estou voltando onde eu estava mais. Oh... Então... É... Esse personagem carece de ataque a distância. Não que ele exatamente precise de... Ops... Esse é um elite que faz falta. Uma arma de mais... Alcança. Que... 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 Muito bem, então vamos voltar lá no cristal e seguir para o outro caminho, porque aqui a gente só vai voltar Explorar com calma, pegar os recursos é algo que vai ajudar vocês, se vocês tiverem mais experiência Também dependendo da classe que vocês tiverem junto, talvez até seja mais tranquilo de explorar Algumas classes são mais conseguindo munição no caso, porque as vezes o grande desafio é conseguir munição Aí tem até caixa de munição, mas aí precisa gastar sucata, então vários recursos a serem considerados Vamos começar indo para a direita, vamos para a esquerda, ver o que que tem Ok, ali já vai ter uma masmorra Masmorra não aparecendo no mapa aqui Eita Perdiu nos controles Ok, aqui Eu estava vendo se tinha como chegar de embaixo, porque as vezes tem coisa aqui embaixo Ok Vamos só ver o que que tem no outro caminho lá Aqui a gente sabe que tem uma masmorra, talvez tenha alguma outra coisa no outro caminho A ideia nesse vídeo é mais explorar com vocês, brincar Aqui, então vamos lá Beleza Os eventos Aqui tem mais uma masmorra Então já que eu estou aqui, vamos nessa Os eventos Os eventos Nem sempre eram coisas assim de... Por exemplo, um pássaro gigante E tu tem que pensar como tirar o pássaro Porque tu está vendo a luz roxa do item atrás As vezes era um evento de combate Então Tinha lá Alguma coisa Todas as masmorras tem Um fragmento no começo Não preciso usar porque já estou carregado É E aí os eventos Cada evento tem sua recompensa especial O evento, assim como a masmorra Ou assim, algumas masmorras são um evento Ó Aqui está com cara de ser isso Algumas masmorras até tinham algum evento especial Então alguma condição especial a ser considerada No 1 Tinha uma que... Out Tinha uma masmorra no primeiro Que tinha um tempo para ser feito Na verdade não é que tinha tempo Mas Conforme se ia Estando nela Se ia levando dano Então Tinha... O jogo te incentivava a ser rápido Com isso Porque senão eu ia acabar gastando um monte de item de cura Ahn... Ahn... Tá... Ok... Droga... Tá... Eu tenho que lembrar que eu tenho que sincronizar 3 Então... Então... Tá... Ok... É... Beleza... Aqui foi... E aqui tem a alavanca Se vocês estão entre mais um jogador Então... Caso um morra no caminho O outro pode chegar Vim aqui e ressuscitar Ou pelo menos terminar isso Voltar lá E zerar Porque vocês não enfrentarão ainda nenhum inimigo Não precisa se preocupar Aqui por cima Tem alguma outra coisa O que será aqui por cima? Tá... Tem um caminho para chegar lá do outro lado também E aqui tem... Tem um inimigo Tá... Moral de melee também tem isso Ok... Ok... Ah... Tá aqui vendo os inimigos Uma coisa curiosa ó... Dá para destruir... Por exemplo... As pedras... As pernas dos inimigos E aí alguns ficam mais dentro Uou... Tá... Não tem nenhum inimigo Todos os inimigos tem um ponto fraco Não tem nenhum inimigo Matei e morri Então achei que ia... Pra dar uma atordoada nele Mas a boa notícia É que ainda que os inimigos tenham resetado As armadilhas não. Então isso já facilita. Quem jogou a franquia Dark Souls ou está acostumado com esse jogo sabe que vai ter morte na coisa. Inclusive como eu vi um youtuber comentando, as vezes a gente fica com a percepção que vocês não estão vendo a gente jogar para ver como é que se faz, mas simplesmente para ver a gente morrer, sofrer e tudo mais. Ok. Não sei o quanto tem de mecânica de furtivo, se tem classe específica para isso. Mas agora está fazendo falta aquele anel. Ok. Nunca tinha matado tanto inimigo no Meiri. Ok. Ah, não vou ali pegar o item porque senão vou levar a dano. Deixar para depois. E agora não deu spawn do Elite? Não deu spawn do Elite. E o que temos aqui? O que temos aqui? Temos um desafio de pulo. Ok. Ok. Ah. Droga. Ok. Vamos lá ver o outro caminho. Essa daqui está com cara de ser uma... Dois caminhos, né? Um por cima... Vamos por cima... Vamos por baixo... Vamos por cima, vamos por baixo... Vamos por baixo... Vamos por cima... Só para não perder o hábito... Essa daqui está com cara de ser evento. Então provavelmente a gente vai dar a volta... Abrir aquela porta e ali em cima tem algum evento que não dá nem para resolver agora. Ah, aqui tem mais um bicho diferente... Uou! Eita! Vamos lá! Nada como... Nada como... Um poder... Que dá bastante dano... Quantos inimigos tem aqui? Quantos inimigos tem aqui? Foi? Um... Um... Baú aqui... Um sarcófago... Um sarcófago... Esse sarcófago... Ok. Eu estou adorando a personalidade... Que... Que... Os personagens tem. Já deu dano no inimigo... Por mim... Que foi muito bem vindo... É... Então tá... Eu podia ter recarregado... E usá-los... Tudo bem... Ok... Ah... Só isso aqui... É... Quanto mais dano a arma dá... Geral... Ali tem algum acessório... Como é que eu sei que é acessório? Porque tá no meio de uma DG... Tá... Eu... Parei uma parede... Caraca... Marca do princípio... Isso... Então... Como eu disse... Um acessório... E sim... Eu quis pegar um acessório... Para garantir... Que eu teria pego ele... Ganhei 10%... Hum... Ok... Um bônus... Bem... Direto... Tem... Uma porta... Para abrir ali... E eu não tô vendo... Chave... Por aqui... E eu não... Tá nem no mapa... Mais um... Mais um... Wow... Não só um Elite... Ah... É um... Ah... Ouch... Mais algum inimigo? Acho que foi... Tô usando bastante os recursos desse personagem... Deixa eu ver ali a porta... Ah... Aqui pode ser... Inclusive referente àquele outro lugar de... De pulo lá... Que eu não vi... Se for... Enfim... Ah... Tem mais um Toma aqui... Ótimo... O que que tem mais aqui? É... Ah... Cuidado para não rolar para fora... E aqui estamos chegando ao... O que que a gente já está chegando lá no... O ponto que a gente estava no começo... Ok... Mais um... É... Aqui... Vamos... Vamos subir... Ah... Tem alguma coisa aqui em baixo que eu não vi... Ah... Caraca... Ok... Dessa vez eu li corretamente... Droga... Droga... Bom... É... Vamos explorar outro lugar lá... Ali eu ia abrir... Chegar para abrir a porta... E sair... E aí eu ia descobrir qual é o evento que tem aqui... Mas... Vamos explorar outro lugar... Para mostrar para vocês... A outra... Masmorra... É... Logo aqui na saída... Então... Aqui tá... Beleza... Entrando na floresta proibida... O personagem já estava aqui... E aí ele pergunta... Uau... O que que é esse lugar? E o detalhe é que as vezes ele faz a mesma reação... A reação de medo... As vezes a reação de... Surpresa... Beleza... As vezes uma reação de desconfiança... Pelo que eu vi isso também influencia... Com base no tipo de voz... Que o jogador escolhe... Porque a voz ela não é só... Voz... Ela também é personalidade... Que é algo que mostra... Não sei o quanto afeta nas cinemáticas... Talvez as cinemáticas... Não mudem... Teria que parar... E... Olhar com muito mais calma... Do que eu já olhei o jogo... Ainda não vi com tantos detalhes... Isso... E eu acho que isso é algo... Muito mais interessante... As vezes... Descanso de Caeula... Ok... Tá... É... Eu vi... Isso daqui num... Num dos trailers... Se não me engano... Mas enfim... Isso daqui tem tanto cara de arena de chefe... Ok... Tá... Ah... Eu tava meio certo de... Vir por aqui... Vocês percebem que o personagem passa por ali, né? Só o jogo que não deixa... Isso daqui tá com cara de ser arena de chefe... E capaz de ele ser destruído... Quando... Quando... A gente derrotar o chefe... Ok... Ah... Peraí... Tem um ponto pra ser distribuído... Então... Vou colocar mais vida... Porque... Lembrando... Que... Esse 15 de vida... Na verdade... São 7... Para... É... É... Não tava tão bem escondido não... Nossa... Enfrentar esses bichos... Com esse personagem... Vai dar um trabalho... Vamos... Mesmo mecânico... Ok... Foi... Eu acho que eu não vou conseguir ver chefe nessa jogatina... Mas tudo bem... Não tem problema... É... Ok... Eu... Odeio enfrentar esses bichos... Que... Esses são os inimigos... Que mais... Se movem... De todos... Eles realmente... Aproveitam... O cenário... Como vocês podem ver... É um horror enfrentar eles... Com... Armas de curto alcance... E... Agora vem um... Elite... Qual Elite que veio... Ah... Caraca... Vocês perceberam a mesma coisa que eu percebi? O que eu percebi foi o seguinte... Que quando o inimigo deu o golpe... Só... Só... Deu a direção do golpe... Depois que ele atingiu o chão... Ok... Um melee... Pelo menos... Estou com uma... Metralhadora... Não sei se ele é exatamente melhor... Mas enfim... Ok... Tá... Talvez não seja... Mas morra... E talvez tenha como chegar pelo outro lado... Mas morra... Mas morra com certeza é... Mas talvez não seja um chefe lá na arena... Talvez seja... Tenha como chegar pelo outro lado... Talvez seja um daqueles lugares... Irritantes... Que tem que ficar de um lado pro outro... Abrindo portas com chaves... Ok... Isso é isso... Sim... Não parece bom... Sim... Parece que pra enfrentar esses bichos aqui... Seria muito o teu médico... Ah tá... Porra é... Caraca... Quase a munição lá... No principal... E... Isso... É... É... Eu... Certamente... Estou enfrentando esses bichos do jeito errado... O bicho foi morto do jeito mais tosco que eu podia imaginar... É... Uma péssima combinação... Eu com pouca munição... Enfrentando... Inimigos... Que tem... Ataques a distância... Aham... Aham... Que bizarro... Morri... Eu imaginei que ia morrer... É... Eu vou aproveitar o tempo do vídeo... Já tá... Chegando no final... E daí eu vou mostrar... Duas... Uma ou outra coisa pra vocês... É... Então tá... Vocês estão tendo dificuldade pra enfrentar o jogo... Vamos fazer esse exemplo... Se vocês... Não tô tendo tanta dificuldade... Morrendo ou morrer outra vez... Mas... Enfim... Contra os elites... E em certas combinações... Dá trabalho... Aí você vê... Vem aqui... Pensa... Putz... Os baús não recuperam... Ah... Como é que eu vou fazer... A melhoria dos equipamentos... Melhoria dos equipamentos... É cara... Ah... Tô conseguindo melhorar bastante coisa... Tá... Melhoria dos equipamentos... É cara... Que que eu posso fazer... E aí entra... Aquilo que eu acho mais interessante... Nesse jogo... Que é o seguinte... Tu tem as diversas... Os diversos chefes... As diversas combinações... Então tu pode simplesmente... Rerrolar... A campanha... E aí tu pode... Reiniciar a campanha... Ou tu pode criar um modo aventura... O modo aventura... Ele vai criar um mundo mais resumido... Por quê? Porque percebam... Que eu... Explorei isso daqui... Ainda tem tudo isso... O modo aventura... Ele vai gerar uma versão mais... Uma versão mais... Uma... Versão mais... Um mundo menor... Mas também vai ter... Um mundo... Um chefe de mundo... Ele vai ter... Acho que dois ou três... É... Eventos ou chefes... Ou masmorras com eventos... Ou com chefes... O que é interessante é o seguinte... Não é só... Reiniciar a campanha... Você também pode escolher a dificuldade... Então... Você está tendo muita dificuldade... Ou você está sem internet... Não está conseguindo jogar sozinho... Não está conseguindo jogar com seus amigos... Você está tendo muita dificuldade... Você pode reiniciar numa dificuldade menor... Ou... Maior... A dificuldade de apocalipse... Eu acho que tem que terminar o jogo para liberar ela... Não lembro... Mas então... Você pode começar com um personagem na dificuldade menor... E... Aumentando conforme... Você vai se sentindo mais seguro... No jogo original... Existiam coisas que só apareciam nas dificuldades mais altas... Pelo menos pesadelo... Ou veterano... Não lembro se precisava ser na... Normal... Ou na difícil... Para algumas coisas aparecerem... Eu acho... Que algumas coisas só aparecendo no pesadelo... Não tinha nada restrito ao apocalipse... Tá... Então você pode fazer isso... Se você... Eu cheguei até aqui... Mas eu ainda posso voltar... E eu ainda tenho... Você começou no mundo... E esse mundo está te dando trabalho... Ou você quer conhecer outro mundo... Pode fazer... A mesma coisa... Eu vou encerrando o vídeo por aqui... E aí... Na próxima... Terceiro vídeo... Eu vou entrar... É... Com uma dificuldade menor... Para a gente tentar rushar... E chegar no primeiro chefe... E aí... Encerrar... Depois de enfrentar... O primeiro chefe... E eu vou fazer na dificuldade menor... Só para facilitar... Esse trabalho... Vou jogar com... Aí o Gunslinger... Que é a classe que eu tenho... Liberado... Por... Ester... Com... Por estar jogando antecipadamente... Então... Galera... Eu vou encerrando por aqui... Feitoria... E até...